I do very I do very I do very I do very Manpoe Eu a osu gregado E um tosse que me pega Eu a osu gregado E um tosse que me ejanca sim 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 jisay sim Sim, sim, sim Sim, amigão 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 Não me importa, não me importa, não me importa Ai, ué, ai, ué, ai, ué, ai, ué Não me importa, não me importa, não me importa Não me importa, não me importa, não me importa